Vou dar um print de todo mundo para a gente mandar. Simone, a gente sabe bem, para o Capitalismo Consciente Nacional. Olha lá, 3, 2, 1, sorrisão. Obrigado. Valeu. Vai lá, Dani, manda ver. Obrigado, Diogo. Bom, queria dar as boas-vindas a todos vocês, agradecer pela presença aqui no horário. A gente vai começar no horário em respeito a todos que já se conectaram. E é um prazer para nós, da filial de Santa do Rio Preto, que estamos começando o movimento do Capitalismo Consciente, fazer o nosso primeiro toque consciente hoje, com a participação de todos vocês. Queria convidar o Diogo, que é líder da comunidade em Rio Preto também, para dar as boas-vindas a todos e para a gente poder trazer aqui hoje nossos três conselheiros que vão nos abrilhantar com um bate-papo sobre a questão da liderança, da aprendizagem contínua nesse papel tão difícil que a gente ocupa, mas que, ao mesmo tempo, que tanta beleza tem por trás dos nossos erros e acertos da jornada que a gente trilha. Diogo. Bom, para mim, vou pegar a tua ideia, tá, Luiz? É uma honra, né? Estar com vocês hoje. Obrigado pela presença. Mais uma vez, é um sonho, né, realizado poder tocar um propósito que mexe tanto comigo e com a gente. Então, fazer isso acontecer junto, né? Sem vocês, a gente não consegue movimentar algo que é tão importante, tão significativo para nós, né? Para as organizações e, consequentemente, para as pessoas e para o planeta. Então, muito obrigado pela presença e vamos construir hoje mais um capítulozinho da nossa história de aprendizagem. Bora lá. Bora lá. O Diogo vai atuar hoje como mediador aqui do nosso bate-papo, gente. Vai fazer junto comigo, né, esse papel, mas eu vou deixar mais ele fazer. E eu vou fazer o papel mais difícil que ele me deu de presente, prontinho aqui, que é apresentar os nossos três conselheiros que vão compartilhar as histórias, né? Para quem não conhece, né? Na verdade, ninguém aqui quase eu acho que conhece, se é a nossa Simone, mas o Toque Consciente é um evento do Instituto Capitalismo Consciente que tem como objetivo pautar um tema e trazer a experiência, né? De pessoas que comungam desses mesmos princípios e valores para a gente poder fazer uma discussão sobre o assunto que foi escolhido, né? O assunto de hoje é o da liderança, da aprendizagem contínua, né? Dentro desse processo, os erros e os acertos. E nós preferimos, né, como é o primeiro, convidar os nossos três conselheiros, que são a Patrícia Braile. Deixa eu até apinar a Patrícia aqui para o pessoal poder... Cadê? Aqui. A Patrícia. A Patrícia, ela é advogada, especialista em direito empresarial, formada pela Faculdade de Direito da USP, mestre em Filosofia do Direito e Direito do Estado pela PUC de São Paulo, presidente executiva da Braly Biomédica desde 2008 e atua fortemente na consolidação da indústria brasileira. Atualmente integra o Conselho Emérito do Instituto Capitalismo Brasil. Bem-vinda, Patrícia. A nossa segunda convidada é a Gabriela Inbernon Pereira, gerente pedagógica da CCLI Consultoria Linguística. Tendo começado sua atuação como professora de inglês, desenha e facilita a aprendizagem desde 93, com o objetivo de promover experiências significativas, desafiadoras e divertidas, em que o aluno é o centro do processo, sejam elas presenciais ou online. Em sua jornada profissional, transita por diversos contextos. Ensinos de idiomas, formação de professores de línguas estrangeiras, liderança de equipe de professores, treinamentos corporativos e comunidades de aprendizagem autodirigida. E o nosso terceiro conselheiro convidado é o Luiz Fernando Lucas, palestrante, mentor e conselheiro sobre integridade. Define-se como filósofo da ação e sonhador pragmático. Ted X, São Paulo Speaker, autor do livro best-seller A Era da Integridade, Homo Conscious, A Nova Evolução. Para nós, de Rio Preto, é um prazer ter vocês três aqui com a gente. E nós vamos começar o nosso bate-papo de hoje fazendo uma rodada com vocês todos, provocando a pergunta que está lá no subtítulo do nosso evento de hoje, que é Acertos e Erros na Liderança. Como viver na prática o aprendizado ao longo da vida? Então eu queria que vocês, cada um de vocês, pudesse trazer como vocês vivem na prática o aprendizado ao longo da vida com os erros e os acertos aí da liderança na vida de vocês. E o pessoal que está aqui acompanhando, pode mandar no chat as perguntas de vocês, que eu e o Diogo vamos depois reportar aqui para o pessoal, para podermos continuar o bate-papo. É isso, gente. Patrícia, quer começar? Fiquem à vontade, viu? Posso começar. Então, eu vou começar pelo começo. Eu vou começar por quando o Diogo veio falar comigo a respeito desse tema. Ah, você poderia participar com a gente de um toque consciente a respeito do que que é mesmo? Desse termo complexo que você falou, lifelong learning? Eu falei, olha, eu preciso ver o que que é esse termo, o que que significa, porque eu acho que a gente deve praticar, porque é o pé da linha, acho que eu sei o que pode significar, mas eu não sei o que é. Aí ele falou, bom, acho que você já respondeu a respeito disso. É a gente ter coragem de dizer que não sabe. É a gente ter coragem de falar que eu preciso estudar, que eu preciso conhecer, e que nós somos eternamente aprendizes mesmo. Nós estamos aqui para aprender, e o tempo todo. Então, eu acho que a gente tirar essa máscara de que sabe tudo e partir para aquilo que a gente não conhece. Então, acho que é essa humildade de saber que nada sabe. Então, eu estou aqui para conversar principalmente a respeito disso e aprender com vocês. Maravilha, Patrícia. Perfeito. Gabriela e Luiz Fernando, fiquem à vontade, tá? A gente pensou no seguinte, e deixar vocês trocando uma ideia sobre esse tema durante 30 minutos, 20 minutos, tá? E aí vocês podem decorrer um pouquinho sobre isso, trazer um pouco de como vocês vivem isso na prática, que a Patrícia acabou de falar agora. A Gabriela, a Gabi, mais conhecida pela nossa comunidade, tem uma sabedoria absurda sobre esse tema na prática, falar um pouco sobre as comunidades de aprendizagem. Então, fiquem à vontade dentro dos seus contextos de vida, falem sobre o tema, e aí depois, no final, a gente vai abrir para perguntas e vai debater um pouco mais com os participantes. Então, por favor, podem trocar entre vocês aí um bate-papo leve, né? E de muito aprendizado. Eu vou, então, já que a Gabi, ela é especialista no assunto, né? Então, eu vou... Eu deixei a Patrícia aqui mais sábia, mais sábia, né? Falar primeiro, mas não vou mais deixar a Gabi falar, não, porque depois talvez não sobe nada para mim. Então, eu vou aqui compartilhar um pouco para aprender também. Achei legal que a Patrícia já começa a fala dela sobre aprendizado ao longo da vida, sem mencionar, mas citando Sócrates, né? Quando ela diz só sei que nada sei, basicamente, ela já traz o pai da sabedoria para a roda. Então, eu vejo que essa... E Sócrates foi aquele que trouxe a questão do autoconhecimento para o centro da roda. Então, eu vou aproveitar esse gancho da Patrícia, porque aquela história do conhece-te a ti mesmo, acho que é um bom papo de pano de fundo para essa questão de aprendizado ao longo da vida. E aí, enquanto a Patrícia falava, e depois, quando o Diogo citou a Gabi como especialista no assunto, eu anotei aqui que, para mim, assim, né? Mas vou compartilhar. O que é a vida, se não um grande aprendizado durante todo o tempo, né? É uma grande escola. Então, se a gente parar para observar isso, e o papel da liderança é apenas uma posição, uma missão, uma função, uma situação circunstancial, e algo que a gente exerce para atingir um objetivo comum, para conseguir realizar uma tarefa, para conseguir convencer outras pessoas do nosso sonho, daquilo que a gente quer fazer. Então, se a vida é aprender e liderança é um papel, liderança é também um aprender. E aí, eu faço essa reflexão, essa minha colocação nesse momento, para provocar um pouco, porque, para mim, assim, eu aprendi na vida, tentando exercer a liderança, de que meus maiores erros foram ser, foram tentar liderar sem ser aquilo que eu era, né? Sem ser aquilo que eu estava querendo, de fato, mostrar, ou exigir dos outros aquilo que eu não fazia ou não conseguia sustentar. E todas as vezes que aconteceu isso na minha vida, isso foi o que me gerou frustração, me gerou descredibilidade na minha liderança, ou não atingir os objetivos que eu queria, ou que um grupo, uma empresa, uma organização, uma ONG, queria. Eu acho que, quando a vida vai passando, a gente vai tendo mais aprendizado, vai ganhando um pouco de serenidade e de mais experiências para olhar que liderar não é colocar a sua visão, mas é conseguir extrair o melhor de todos, né? Então, e um pouco do ponto que eu trago, até nas minhas reflexões, no meu livro, né? Tem uma frase que eu gosto muito, que é, para termos líderes íntegros, precisamos ter seres humanos conscientes. E aí volta nessa história de, não dá para ser consciente de si se não tivermos consciência do autoconhecimento, da auto-observação. Então, fazendo uma junção disso tudo, a gente volta lá para o Sócrates, para a busca do conhece a ti mesmo, para a busca do autoconhecimento. E a busca do autoconhecimento, eu brinco também com essa palavra no meu livro, o autoconhecimento pode ser o conhecimento de si próprio, né? O alto com U, e pode ser o conhecimento que vem do alto, né? O conhecimento maior, o conhecimento do cosmos, do mundo, da espiritualidade, de Deus, se chama do que quiser. E aí eu fecho essa minha fala, né? Dizendo, porque o que é esse conhecimento, né? Não deixa de ser filosofia, porque a filosofia, na sua acepção, na origem da sua palavra, a filosofia significa o amor pela busca do conhecimento. E, como diz o dicionário, só é possível aquele que é ignorante da sua própria, consciente da sua própria ignorância. Ou seja, só dá para ser um líder que aprende ao longo da vida e que exerce esses acertos e erros na liderança, sendo consciente de si próprio e querendo buscar cada vez mais conhecimento, conhecimento de si próprio, conhecimento dos outros, conhecimento das pessoas. E aí eu fecho essa questão com uma outra fase que eu anotei aqui, que é... Eu vi no título da nossa chamada como viver na prática o aprendizado ao longo da vida. E o título principal, acertos e erros na liderança. E aí eu vejo que também na minha vida a grande experiência foi que não existem acertos e erros. Existem acertos e aprendizados. Então, o líder aprende e acerta. Ou, se não, ele vai continuar apenas errando e tentando. Então, esse é um pouco da minha vida que eu quero trazer para essa reflexão desse tema. Bom, Diogo, você me apresentar como especialista? Me coloca no lugar. O Grazi, para agora aí. E não é? Não, gente. Eu só sou uma aprendiz. É mega. Eu só gosto de compartilhar com as pessoas aquilo que eu acredito que faz bem para a gente, né? Que é muito do que a Patrícia e o Luiz Fernando trazem. A Patrícia trouxe o aspecto ao longo da vida e o Luiz Fernando traz a consciência para esse processo. Eu entendo que não existe aprendizado sem intenção, né? O aprendizado intencional é aquele que faz com que a gente realmente provoca uma transformação em nós e no mundo. Porque a gente tem uma concepção um pouco enviesada do que é aprender, né? A escola, o sistema escolar, ele trabalhou a gente por 10, 11 anos, 12 anos para a gente entender que esse processo é um processo que acontece em linha reta, né? E não é em linha reta. É completamente caótico, complexo e organizado ao mesmo tempo, né? Então, se a gente pensa que aprender é só consumir conteúdo, e isso é uma crença muito forte do aprendiz adulto, né? A autoimagem do aprendiz adulto está fortemente calcado nessa ideia de que aprender é consumir conteúdo. Então, quanto mais conteúdo a gente está ali consumindo, a gente acha que está aprendendo. E principalmente nos dias de hoje, né? Eu não sei se vocês sabem, mas o termo lifelong learning, ele não é de agora, ele é de 1975. Então, lá em 75, as pessoas já estavam falando de aprendizado ao longo da vida, pensando que, olha, com essa sociedade que está mudando um pouco, não vai dar mais para a gente parar, né? Pronto, cheguei aos meus 25 anos, já saí da faculdade, aprendi tudo que eu tinha que aprender, e entender aprendizado como algo limitado às paredes da escola. Aprendizado não está limitado à escola, mas a gente leva o conceito de aprender só com esse prisma, com essa perspectiva da escola. Então, a gente fica um aprendiz na vida, nesse mundo caótico, né? que demanda da gente um conhecimento e uma sabedoria nova todo dia com a mentalidade da aprendizagem linear lá da escola, né? Então, essa nossa autoimagem, ela está muito calcada, como eu disse, na aquisição de conteúdo, na dependência de outra pessoa para aprender, né? A gente entende que, ah, eu preciso ter alguém que vai me ensinar. É conectado, né? Aprender fica completamente dependente de ser ensinado. A gente se coloca num papel muito passivo e a gente não gera essa autorresponsabilidade pelo nosso aprendizado, pelo nosso consequente autoconhecimento, desenvolvimento, né? A gente fica com a imagem de que aprender é a mesma coisa que estudar, e tem muita gente que não gosta de estudar, porque a escola não incentivou, né? Não trouxe. E, assim, aprender não a estudar, né? E que a gente só aprende em situações formais, que situações informais não podem ensinar a gente. Então, assim, quando a gente consegue ressignificar aprendizado, parece que uma janela abre, assim, né? Parece que você chega no mundo. Pronto, cheguei no mundo, o mundo está acontecendo, e eu preciso me colocar nesse mundo como um aprendiz, porque aprendizado é para a vida. Viver é aprender, e aprender é viver. Então, é um processo que, né? É um processo de retroalimentação o tempo todo. Eu aprendo a cada momento que eu respiro, eu estou aprendendo. Se eu quiser tirar um aprendizado de cada situação que eu passo, eu posso, né? E, nesse sentido, a gente precisa aprender a valorizar o aprendizado informal, a gente precisa aprender a valorizar pessoas no nosso processo de aprendizado, conversas e redes, não só conteúdo, né? Então, assim, ampliar esse olhar da nossa autoimagem de aprendiz, né? Ressignificar a autoimagem de aprendiz. E eu penso que, trazendo a liderança para esse jogo, eu penso que um líder, se ele conseguir fazer esse processo de ressignificar a sua autoimagem de aprendiz, ele consegue influenciar e transformar a cultura de aprendizagem da empresa. Ele consegue ser um exemplo, né? De que a gente precisa aprender o tempo todo. E aí, esse ecossistema, ele vai ficando mais vivo no que diz respeito a aprender dentro de uma empresa, né? Ô, Patrícia, você viu que ela está igual a Sócrates também, né? Só sei que nada sei, mas traz a filosofia da sabedoria à tona, né? Eu estava certo quando eu falei que eu devia falar antes, mas tudo bem. Eu estou de cara. Ela sabe mesmo. Ô, Fernando, acho que nós dois... Sim, não, gente. Vamos dar o nosso melhor aqui, né, Patrícia? Eu quero fazer um comentário, então. Você quer falar, Patrícia, antes? Eu só vou fazer um pequeno comentário. O termo existe desde 1970. E eu... Nossa Senhora! Estou feia na fita. Então, comenta você primeiro, depois... Deve ter mudado, viu, Patrícia? Você já conhecia... Você conheceu o mais moderno, assim, porque você é mais nova que a gente. Então, deve ser isso, tá? Vou ganhar uns pontos aqui com a Patrícia. Quero fazer os comentários, mas antes eu quero dizer aqui da minha gratidão de estar aqui. Acho que espalhar questões do capitalismo consciente acaba se tornando uma missão de cada um de nós aí que esperamos viver num mundo melhor, né? E parabéns, Diogo, por estar aí liderando o capítulo. O Daniel Rodrigues também. Obrigado por terem me convidado. A Ana Carolina do Sergente, é uma honra ver aqui estar participando. Alguns amigos, né? Doutor Eduardo. E aí, cito algum que não tem um relacionamento próximo, mas ver o Raul Candeloro aqui é legal. Eu me lembrei que eu fui... Eu era assinante do Venda Mais em 1995, 94. Então, tem história aqui, tá? Então, obrigado pela presença. Tá quase igual o termo lá, né? Da década de... É pra confirmar aqui que a Patrícia é mais nova, né? Do que eu. Eu era aprendiz nessa área ali. Então, legal, Raul, de te ver por aqui. Você que é palestrante também. Então, eu sou um grande aprendiz aí teu. E aí, eu quero fazer um comentário, né? Da fala da Gabi, né? Já tô íntimo aqui, porque o Diogo falou que é assim que você é conhecida. Que você falou uma questão muito interessante, né? De a gente aprender a se colocar como aprendiz. E aí, me veio uma questão pra gente, todos refletimos aqui, né? Uma das questões que nos difere do restante dos animais, como uma espécie humana, é a nossa capacidade de observar padrões. E se a gente, então, essa característica humana colocada... Se a gente for... Se a gente aprender a ser capaz de observar padrões conscientemente, né? Brincando com o capitalismo consciente, a gente passa a ser um observador consciente, né? E hoje, até a física quântica mostra que a matéria se transforma entre onda e partícula de acordo com a posição do observador. Se o observador é você mesmo, o líder se auto-observando, passa a ter 100% do tempo de aprendizado. Observar os padrões. Observar o que as atitudes, as falas, as omissões causaram. Causaram em si próprios, nas emoções. Causaram nos outros. Causaram de reações. Como é que ficou a moral da tropa? Como é que ficou o emocional? Como é que ficou o resultado? Como é que ficou a fofoca? Como é que ficou tudo isso? Então, essa questão, eu vejo que um grande ponto crucial, e aí por isso trouxe essa fala, de uma vida, de uma liderança, de aprendizado contínuo, de esses acertos e erros na liderança, que é o nosso tema, é a capacidade de se auto-observar. E tem o filósofo que eu mais gosto, foi um mentor para mim, o filósofo Stefano Dana, do livro A Escola dos Deuses e Um Sonho para o Mundo. Ele tem uma frase que, para mim, é uma das mais importantes da biografia dele, que é auto-observação é auto-correção. A auto-observação é auto-cura. Então, quando a gente se auto-observa, a gente automaticamente vai se corrigir, automaticamente vai se tornar um líder melhor. E quando a gente se observa, a gente está olhando esses padrões. E quando a gente se observa, a gente vai vendo as reações e os impactos das nossas ações e omissões, como eu já disse, e vai vendo que não tem outro jeito, a não ser o caminho de atuar com humildade, com empatia, com cooperação, com confiança. Ou seja, a gente volta lá nos princípios, volta nos valores, nas virtudes, que é o único jeito da liderança aprender e dos erros transformar num próximo aprendizado. Então, acho que esse é um looping que, para mim, faz muito sentido. que a gente vai voltar, que liderança com mais acertos e aprender a vida inteira é uma busca por estar na correção de se pautar pelos valores. Então, eu acho que é muito bom você colocar isso, Lucas, porque não há muito tempo atrás, a gente ouvia muito dizer que liderança dentro das empresas, e eu ouvi isso muito, apesar de tão jovem, que o líder tinha que ser um tipo de um feitor, que ele precisava, assim, dar chicotada até na turma para que andassem, para que... Então, isso, quando eu comecei a trabalhar, só que na Braille já vou fazer 30 anos, então, são 29 anos esse mês que eu estou aqui na Braille, e, antes disso, eu trabalhei muito fora. Então, essa ideia de liderança, ela era bem questionável, porque o líder tinha que ser um tipo de um carrasco, alguém acima dos outros, alguém que já sabia tudo, alguém que ia dar a ordem de comando. Dentro da empresa, o que que eu, pessoalmente, tenho visto bastante aqui dentro da nossa empresa, e é um aspecto nosso que eu queria trazer para a discussão de vocês, que é justamente a questão do erro. Do acerto, vocês já falaram, eu concordo, acho muito legal acertar, acho bem bom mesmo. Mas é quando a gente erra. O que que é o erro dentro de uma organização? O que fazer com ele? Em que momento ele pode existir? E, mais que isso, em que momento ele não pode existir? É uma indagação que eu gostaria de fazer. Eu gosto muito de pensar num conceito sobre erro, que é a divergência entre a expectativa e o que emerge. E o que emerge, ele está um pouco fora desse campo que você traz, né, Patrícia? Que é o campo do comando e controle. O que emerge é o que emerge. E aí, eu acho que a nossa visão de erro é bem essa visão, né? É uma visão enrijecida. Então, eu tenho uma expectativa e eu tenho... Precisa ser desse jeito a partir da minha expectativa, né? Tem que ser o certo. Qual que é a minha expectativa? Ser o certo. E tem um tempo aqui, né? Tem uma coisa aqui no meio entre a expectativa e o que emerge. É óbvio que a gente pode criar condições de gerar controle sobre isso para que o acerto seja um acerto e não um erro. O que vai emergir é um acerto e não um erro, né? Mas eu também gosto de pensar muito sobre a... Essa crença do erro, que é uma crença que a gente... A gente muito forte que vem, acho que de dois lugares principais, né? Da... Da filosofia cristã, erro, pecado, né? E o erro da escola. Que nos pune, né? Aquilo que coloca a gente numa situação pior e que imprime mesmo essa mentalidade de competição. Então, será que a gente tem que o tempo todo entender o erro como coloca a gente num lugar pior? E se a gente se coloca nesse lugar de aprendiz, o erro, ele vai ser uma oportunidade de aprendizado, sim. Mas como é que, então... Eu acho que a tua questão é bem a questão dentro da empresa. Como é que é essa questão do erro dentro de um sistema que já tem os processos? Como é que a gente, líder, pode abordar isso, né? Eu acho que dá para fazer uma ponte com o que o Luiz Fernando traz, sim, dessa questão da consciência. E quem é esse novo líder que surge a partir dessa consciência dos erros, da consciência de possibilidade de poder errar e acertar e de poder dar essa chance para os outros errarem também e conduzir o processo de aprendizado a partir do erro, de orientar essa questão da emergência, né? Do que emerge, daquilo que a gente não tem controle. Porque tem muita coisa que a gente não vai ter controle, né? Então, como é que a gente organiza todo esse sistema complexo no ambiente corporativo, né? Esse é um grande desafio que a gente tem, né? E eu acho que o aprendizado, ele vai passar por tudo isso daí, né? Estar vivo e pronto para aprender, disposto a aprender, vai fazer com que a gente encare a questão do erro de uma maneira diferente, penso eu. Acho muito legal essa tua colocação, porque saiu um pouco desmitificar, né? Tirar o mito dessa história de que tudo é polar, tudo é dual. Então, quando a gente olha erro e acerto como se fossem polaridades extremas, de certa forma elas são, mas é bem legal, porque essa postura, né, Patrícia, que a gente aprendeu lá atrás de que não era do líder, né? Era do chefe. Essa era o empoderado, de alguma forma, que tinha poder, né, para estar no comando. Então, mas há uma grande diferença. O chefe, ele manda, o que tem o poder recebido, de alguma forma, ele tem o poder hierárquico para comandar, mas o líder, ele arrasta pelo exemplo, ele faz as pessoas quererem segui-lo, né? Então, há uma grande diferença entre essa expectativa, né, do que era o modelo de liderança do passado e um modelo de liderança mais consciente. Então, e aí, eu gostei muito da fala da Gabi, porque ela traz essa reflexão sobre, que é uma reflexão antiga também, filosófica, oriental, né, do taoísmo, do caminho do meio, do yin e yang. Porque em todo acerto tem um erro. Você não chega, né? Tem uma, que eu me recordo aqui agora, né, um discípulo perguntando para o mestre, ele fala, mestre, como faço para acertar? Como faço para ter sucesso, né? E o mestre responde, acertando. E aí, a segunda pergunta do discípulo para o mestre é, e mestre, como que eu faço para acertar? E a resposta do mestre é, errando. Então, na nossa vida, o resto é se a gente vai aprender com os erros, né? Porque as empresas hoje estão estimulando muito inovação, por exemplo. Agora, um ambiente de inovação, que não tenha espaço para aceitar e integrar o erro, nunca vai inovar. Porque vai ver por essa punição que a Gabi colocou, a Gabi colocou. Então, inovar, né, se a gente brincar com essa palavra, essa questão da filosofia, da busca pela sabedoria, a gente busca algo novo, a inovação é a prática da filosofia nos negócios, né? Agora, se a gente pune o erro, como é que você quer estimular o crescimento, o aprendizado, a inovação? Então, eu vejo, Patrícia, da sua pergunta, na minha vida, na minha experiência e dessa questão do meu estudo, assim, erro é igual a oportunidade de aprendizado. Se o líder for capaz de fazer isso na prática, ele vai construir um ambiente de confiança, um ambiente de inovação, um ambiente de... Agora, é difícil. Quantas vezes a gente não quer acertar, diz que há uma oportunidade de erro e no primeiro erro sai dando pancada, sai dando bronca e depois, igual a gente faz com o filho, de vez em quando. Depois vai lá e fala, filho, foi isso que eu queria dizer, perdoe-me, né? Sabe aquela história? Faça o que eu falo, mas não faça o que eu... Faça o que eu falo, mas não faça o que eu faço. Então, é um grande desafio, porque, enfim, é assim que eu vejo um pouco a resposta da sua pergunta. Muito legal, Luiz. Eu posso dar mais uma colocaçãozinha? Claro. Tá. Tá. Aqui nós somos uma indústria, e eu estou trazendo esse problema. A gente sempre fala aqui, que paira no nosso ar, e a gente trouxe isso que é da nossa cultura para a ciência de todos, que a nossa missão, o nosso propósito, na verdade, é cuidar de pessoas, é valorizar a vida. Tá. Eu sou uma indústria que fabrica produtos para cirurgia cardíaca e vascular. e o meu propósito é cuidar de pessoas. Como é que fica o erro nisso tudo? Então, eu tenho, e depois, se for possível, casos práticos da vida real que eu gostaria de trazer para vocês. e como é que a liderança se comporta, se comportou ou deve se comportar? Eu dei risada porque você lida com equipamentos que lidam com a vida das pessoas e ter esse propósito dentro de casa, um grande desafio. vai ser impossível não ter erro. Todo o processo de qualidade de empresas, o Six Sigma, o Black Belt do Six Sigma, dos programas de qualidade, não existe zero erro. Existe seis dígitos de tentativa de não erro. Os programas de qualidade em qualquer área, eu também tenho uma boa experiência na área de saúde, hospitalar, os programas de ONA, acreditação, gerenciamento de risco. Porque assim, como é que você se prepara para lidar com o erro? Como você se prepara para diminuir a chance de erro? E como é que você lida com ele para transformar aquilo em uma melhora de processo? Então, isso vale para a empresa, para a indústria, para o serviço, para a vida. Agora, como lidar com isso é que vai ver se é líder ou se é chefe? E como tratar isso com a equipe de maneira aberta, transparente? E daí eu estou bem curioso e no sentido positivo de ouvir os teus exemplos. E aí eu quero dar um exemplo que eu vi quando eu fui visitar alguns hospitais nos Estados Unidos uns anos atrás para referência para uma empresa que eu sou conselheiro. E nós visitamos um hospital dos cinco maiores nos Estados Unidos que tinha uma área que foi feita um jardim de inverno com uma decoração maravilhosa que era uma homenagem a um erro médico que teve lá, Patrícia. E eles colocaram uma plaquinha com o nome da criança que morreu decorrente desse erro médico e com uma oração de perdão para que este jardim nos recorde que os nossos erros custam a vida de pessoas. Ou seja, eles não esconderam, eles assumiram e criaram um monumento para fazer do erro não a dor, não esconder, porque a gente tem uma cultura de jogar para baixo do tapete. Mas eles transformaram aquilo num monumento para dizer olha o que causa o nosso erro. Mas não vamos escondê-los, vamos honrá-los, vamos fazer disso que a gente nunca mais deixe de olhar os detalhes. Mais perfeito impossível, né? Nossa, que exemplo lindo que você trouxe. Mas deixa a Gabi falar e depois a gente... Não, eu só ia... Eu não vou me lembrar se é uma empresa que instituiu esse tipo de evento ou se é uma ação de uma outra organização, mas existe um... Eu acho que é até um site, me perdoem o palavrão, tá? Mas chama Fuck Up Nights. Eles se encontram para celebrar tudo que deu errado dentro da empresa mesmo, né? Tudo que não deu certo, tudo que não deu certo. Vamos olhar para isso junto e não vamos jogar para debaixo do tapete, porque faz parte do processo, né? A gente não... A gente não tem controle sobre todas as coisas, né? Acho que o fato é esse. Algumas coisas vão acontecer, né? Adorei essa expressão, Patrícia. Essa eu não conheci, hein? Essa eu não conheci. Fuck Up Nights, né? Ó, curiosidade era... Foi no Children's Hospital da Filadélfia, tá? Eu me lembrei qual foi o hospital que tem esse exemplo. Tá lá, para quem quiser ver, tá? E esse exemplo que você deu, Gabriela, é bem legal. Me lembrou de uma outra frase do Stefano Dana, desse filósofo, que é o antagonista é seu maior aliado. Agradeça-o. E o antagonista a gente pode olhar como o inimigo, o adversário, a dificuldade na vida, a barreira, ou o erro. Agradeça. Celebre, porque ele te deu uma oportunidade de ver onde não deixar mais isso acontecer, né? Agora, para isso, precisa ter uma consciência, precisa ter um processo, precisa ter valorizar com gratidão, mas ter ação, né? Ter ação corretiva, ter exemplo. E acho que isso vai muito ir na humildade de... Como a Patrícia falou logo no começo, né, Patrícia? De dizer a mão, falar, não sei, ou erramos. Como é que a gente encontra a solução? E aí o líder, me vem isso aqui, sabe? O líder tem que ser aquele que não importa se o erro é do estagiário ou da diretoria ou de um colega, ou de... É sempre colocar no coletivo. Eu aprendi também com um homem que eu tive a oportunidade de conhecer e convivei há pouco tempo, que está vivo, mas ele é um empresário do setor de software para bancos, é o George Peeps, quem quiser ver a história dele. Tem um livro chamado Um Sonho para o Mundo, que é um grego maravilhoso. E ele tem uma postura na empresa dele que citado nesse livro, que é o seguinte, quando é o acerto, ele dá os créditos para quem acertou. Quando há um erro na empresa dele, ele traz para ele e fala o erro foi meu. Não importa quem cometeu, se eu sou o líder, eu sou o responsável. Então, o meia-culpa retransformado do 14 do sismo, não como punição, mas o meia-culpa de trazer a responsabilidade para si próprio é uma forma de transformar um líder que utiliza o acerto e o erro como forma de crescimento da equipe, da empresa, da sociedade, do planeta. Tenho tempo, Dani? Posso? Ou você quer abrir para perguntas? Se abriu, pode falar, com certeza. Está muito bom o papo, não vou intrometer. Só queria colocar uma reflexão ainda a respeito do erro. Se a gente pensar que aprender é colocar conhecimento para fora, que é colocar alguma coisa no mundo, produzir alguma coisa, a gente conseguir acessar a dimensão da criação de algo, o conto, o conhecimento, quanto desse medo de errar não nos impede de colocar alguma coisa para fora, de realmente fazer o processo de aprendizado. Porque se a gente ficar nessa visão de que aprender é consumir conteúdo, consumir conteúdo não coloca a gente muito nesse lugar da possibilidade de errar. A possibilidade de errar vem quando a gente mobiliza esses recursos, mobiliza esses conhecimentos para construir, criar alguma coisa e trazer isso para o mundo, trazer isso à vida, seja um texto, seja uma empresa, seja um projeto dentro de uma empresa, seja a minha própria liderança, qualquer coisa que eu queira trazer para o mundo. Então, assim, quanto que medo de errar e esse peso do erro não nos impede de realmente aprender e contribuir para a vida, para o mundo, para as coisas. Que tem tudo, inclusive, a ver com a provocação do tema de hoje, porque a pessoa que tem essa postura ela não aprende ao longo da vida muitas vezes, porque ela vai limitar o raio de alcance dela justamente para manter o comando-controle funcionando dentro daquela caixinha que ele se sente confortável como líder e deixa de perceber, como o Luiz Fernando bem colocou, o erro como aliado em vez de ser algo a ser eliminado. Quando eu ia comentar, a Patrícia foi maravilhosa na pergunta e vocês três fizeram um debate tão bonito, porque eu ia dizer quando o Luiz Fernando terminou que o erro, quando não tem essa cultura do líder que estimula e que é humilde e que dá o exemplo e assume o próprio erro, que ele vai acontecer independentemente, só que ele não vai saber. A diferença é essa, que quando a cultura celebra, todos ficam sabendo e vamos tentar juntos eliminá-los quando ele é ruim para todos, quando ele faz mal, como no caso da saúde. Mas quando o ambiente é ao contrário, ele vai acontecer mesmo assim, mas vão tentar esconder no departamento ou na área e às vezes a liderança acaba nem ficando sabendo que ele ocorreu e descobre depois. Mas eu tenho perguntas aqui, eu quero continuar então nessa temática e eu vou fazer a pergunta aqui do Raul, que diz o seguinte, como podemos estimular que os erros sejam vistas então de uma maneira mais positiva e mais construtiva numa empresa? Que ações concretas que o líder pode fazer para isso na prática? Os adolescentes também tinham questões com a imagem corporal? Quer dar os exemplos, Patrícia? da Braille? Então, eu vou falar um pouco a respeito disso, linkando com a pergunta. Eu acho que, primeiramente, a gente investir no conhecimento. Então, a nossa empresa é uma empresa absolutamente inquieta. Nós temos uma inquietude tão grande em busca de fatos e acontecimentos e oportunidades de adquirir conhecimento que é muito grande. Isso, eu tenho certeza que já vem desde o nosso fundador, que é meu pai, que era um cirurgião cardíaco, pesquisador, cientista, professor, e se eu for ficar falando dele, eu vou ficar a noite toda falando, porque, realmente, ele só ensinou. Ensinou com os acertos e ensinou com os erros também. Então, na nossa empresa, o nosso DNA é esse, é essa curiosidade, essa inquietação que nos faz todo dia inventar algo diferente do que o dia anterior. Então, a gente estimula muito isso. A gente estimula o aprendizado. Então, nós estamos sempre em treinamento, nós estamos sempre em palestra, nós estamos sempre com gente, agora foi bem ruim essa pandemia por mil motivos, e mais um, que é a gente se limitou, obviamente, se isolou, não podíamos fazer tanta essa troca pessoal que, para nós, é fundamental, mas a gente, mesmo assim, continuou fazendo online e dando treinamento e recebendo treinamento. a gente fez algo fantástico, eu falei até outro dia num talk no Consciente, no Capitalismo Consciente na Prática, que foi um treinamento que nós demos e uma cirurgia que foi feita junto com os nossos próptors, que são os médicos que ensinam outros a usarem nossos produtos, na Ucrânia. então foi uma preparação fantástica que foi feita para que a gente pudesse treinar pessoas para implantarem nossos produtos, médicos, aqui e lá, treinando para que pudessem ajudar alguns pacientes. Então, eu acho que essa questão de estar sempre em contato com o próximo, essa proximidade com o outro, e essa essa vontade de fazer. A gente não pode, quer dizer, a gente pode, a gente pode se cansar, mas o cansaço tem que durar pouco, porque é isso que te estimula a cada vez mais aprender, ensinar, e esse ciclo virtuoso, constante. Eu penso que se a empresa ainda não identificou, talvez ela possa querer identificar qual é a cultura de aprendizagem da empresa. Como a Patrícia traz, a Braille incentiva o aprendizado, e essa empresa da qual você é líder, como é que o aprendizado é visto? Então, um passo atrás, vamos identificar, tem cultura de aprendizado? Se tiver uma cultura de aprendizado que valoriza erro para gerar aprendizado, e acho que, além disso, criar um solo fértil, e aí eu vejo isso como confiança. Alimentar essa relação de confiança entre líder e liderado para que o erro chegue, se for um erro que não é tão visível, para que ele possa vir, ser discutido, e também poder criar até fatos. Na CCL, por exemplo, a gente tem mapa de navegação, a gente faz reuniões mensais, trimestrais, trimestrais, com cada um dos colaboradores, para desenhar mesmo quais são os aprendizados que eles vão fazer naquele período de tempo. Então, se você desenha, planeja junto, você abre um espaço para diálogo a respeito dos erros. Então, se a gente tem algum erro evidente, por exemplo, algum erro de processo de recepção de aluno, vamos trazer isso para esse lugar de discussão e construção e reaprendizado e desaprender e aprender e tornar isso algo vivo, produtivo, trazer o erro para a conversa e abraçar o erro. Bem legal esse comentário. Eu sou testemunha que a Braille é uma empresa que incentiva o aprendizado, já me levou fazer palestra lá, né, Patrícia? Então, obrigado. Eu tenho uns exemplos práticos. Tem uma empresa que eu sou conselheiro, que é um hospital, um plano de saúde lá em Manaus, e eles transformaram essa coisa da qualidade, sabe, quando você tem eventos adversos ou ações corretivas que os programas de qualidade exigem que você abra esse documento de evento adverso, no caso de Agência Nacional de Saúde ou ação corretiva, ISO, ou, é meio padrão nos programas de qualidade. lá nós mudamos o nome do documento e do processo para OM, que é oportunidade de melhoria. Então, é sutil, mas você, ao invés de tratar aquilo como, ah, preciso corrigir, ou é um evento que... Não, trata aqui, então, são sutilezas no processo, na forma que elas mudam a forma como as pessoas olham. Então, isso é uma coisa prática que eu vivi assim na vida. A outra questão, que eu acho que é uma palavra que está, Raul, da sua pergunta, que está muito em voga hoje, é a vulnerabilidade. O líder, se ele não mostrar que ele é um ser humano que erra também, ele cria uma falsa ilusão de que há uma impossibilidade de erro e aí ele volta para aquele chefe lá. Então, trabalhar o lado humano, mostrar a vulnerabilidade para poder ver que isso é natural, o erro é natural, mas se ele é errar uma vez é humano, já diz a famosa e popular expressão, errar duas vezes já é teimosia, ignorância, burrice. Então, acho que esse é o ponto. Eu tive a oportunidade de fazer uma palestra para a Petrobras no final do ano quando estava numa discussão sobre a história que o Banco Itaú tinha demitido alguns funcionários e ficou público isso, foi aplaudido, porque descobriu-se que alguns funcionários tinham recebido a Bolsa Auxílio do governo na época da pandemia. Então, eles estavam trabalhando, então foram demitidos. Foram poucas pessoas, mas esse caso veio a público. E foi na semana lá da integridade, estava fazendo a palestra para a Petrobras e olha que interessante, a Petrobras, que foi uma empresa que teve muitos escândalos de corrupção, etc., eles estão com um programa de integridade implementado e o líder na época, numa troca que eu fiz um trabalho lá com eles, me mostrando que lá ocorreu a mesma coisa. Tinham, imagina, 30, 40 mil funcionários, eles descobriram lá um grupinho pequeno de pessoas que tinham recebido a Bolsa Auxílio. No primeiro momento, a coisa foi, veio à tona, vamos mandar embora, igual aconteceu no Banco Itaú. Só que eles abriram um diálogo e deram a chance das pessoas explicarem. E quando eles foram ver, das uma dúzia de pessoas que tinham recebido, uma apenas tinha recebido consciente e foi demitida. As outras, o cara tinha recebido e tinha comprovante que ele tinha tentado devolver e o governo não tinha aceitado ou que ele tinha depositado, que ele tinha, ele não quis receber. E a maioria tinha recebido entre o período de admissão, ele tinha solicitado a Bolsa, foi admitido, começou a trabalhar, recebeu. Ou seja, em 99% dos casos, o ser humano não estava com a intenção maléfica e o erro não foi punido porque ele foi comprovadamente deu a chance de responder. Isso para mim foi um exemplo muito legal de como lidar com um erro que tem impacto, que é público, quando você ouve o ser humano, quando você é justo na avaliação, porque nós todos temos essa vulnerabilidade como inerente à nossa condição humana. Excelente. E já estamos chegando ao fim do nosso primeiro talk. Eu tenho uma pergunta que eu quero fazer ainda que também foi enviada pelo Raul e que vai fechar o evento de hoje. Voltando à pergunta inicial, o que cada um de vocês tem feito na prática para colocar o Lifelong Learning na vida de vocês? E quando é que a gente nota quando estagnou? Quando parou de aprender? Quais são os sinais que a gente sente? Pode falar, por favor, deixa eu por último, assim o que sobrar de tempo é meu. Não, eu falo muito. Eu trago de novo essa sensação de inquietação. Eu acho que isso é muito presente em mim. É claro que isso eu aprendi também desde a minha infância. Eu venho dos dois lados da família de pessoas que gostam muito de estudar. Meu avô veio da Itália, médico já, formado médico, e falava cinco línguas diferentes, entre elas o grego, o danês, o italiano. A minha avó é uma pessoa muito simples, mas com uma sabedoria gigante. A outra avó é professora, o outro avô leu mais do que qualquer outra pessoa que eu conheço. Então, isso vem vindo. E esse exemplo eu acho que é fundamental para a gente. E colocar isso em tudo que a gente faz. Então, nós somos seres complexos incompletos. Então, essa inquietação que vem dentro da gente, a gente coloca isso onde a gente trabalha, nos nossos negócios, naquilo que a gente acredita. Então, despertar essa curiosidade em todo mundo que nos cerca. Eu acho que esse é a forma que nós fazemos aqui, em trazer sempre novidade e despertar e cutucar cada um para que ele olhe para si e olhe para o mundo ao redor e de que forma a gente pode fazer mais e melhor o que o nosso braço alcança. É isso. Eu costumo dizer que todos os meus processos da vida, eles me obrigaram a aprender alguma coisa formalmente, todas as minhas etapas, mas eu me considero uma aprendiz informal desde sempre. O que eu tenho feito especificamente nesses últimos tempos é olhar a aprendizagem e aí é uma meta-aprendizagem, o meu processo é sempre meta porque eu aprendo sobre aprender. Mas além de aprender sobre aprender, eu tenho tentado ampliar o meu olhar. E aí eu vou trazer um outro termo para vocês, talvez vocês já tenham ouvido falar em life-wide learning. Esse é novo. Eu tenho tentado variar o meu olhar. O que é minha área de atuação? Minha área de atuação é ensino-aprendizagem de língua estrangeira. Então, por muito tempo eu fiquei mergulhada no ensino-aprendizagem de língua estrangeira, formação de professores. E aí eu fui obrigada também a me formar líder, com, obviamente, a ajuda de muitas pessoas. Mas hoje, principalmente, eu tenho tentado estudar e aprender outras coisas. Tenho lido muito sobre filosofia, me interessado muito por filosofia, tenho interesse por vinho e quero aprender vinho, então, eu ampliei o meu olhar. Então, é o que eu tenho feito. Pulado e, assim, brincado em outros parquinhos. E implementado coisas também, gente, eu tenho aprendido a me jogar. Eu era uma pessoa que aprendia muito só academicamente, então, hoje eu tenho botado coisas no mundo com mais segurança, me sinto mais segura para fazer as coisas florescerem, comunidades, projetos. Muito legal, vou pegar o gancho da Patrícia, acho que é, para mim, é me colocar nessa posição de eterno aprendiz. Eu coloquei aí no chat também um termo que eu gosto muito, que tenho estudado, que é a questão da polimatia ou de ser polímata, que é estudar várias áreas que parecem não ter muito a ver, mas é o que dá para a observação dos padrões e a renaissance, foi toda a evolução mais rápida da humanidade, ela nunca é apenas uma das matérias das ciências ou dos conhecimentos, ela é uma soma de várias, os filósofos eram astrônomos, matemáticos, médicos, e aí na época de Da Vinci e de todos os grandes pintores, eles eram também astrônomos, matemáticos, pintores, artistas, músicos, então olhar a vida nesse prisma plural e não apenas um tema, porque acho que aprendizado, se eu fosse fazer uma roda, o que menos é é buscar conhecimento fora e o que mais é é buscar conhecimento dentro, é buscar conhecimento pela observação e ter tudo que nos acontece no Seca como uma oportunidade de aprendizado para poder chegar lá, como o sábio, como eu citei no começo, Sócrates, de conhecido por maior sábio, chegar à conclusão, por tanto saber, por saber de tudo chegar à conclusão que não sabia de nada e dizer que só sei que nada sei, então quando Daniel e Diogo me apresentaram eles falaram que eu gosto de ser conhecido como filósofo de ação, eu gosto de ser chamado por isso, tem um vídeo lá no meu canal sobre isso, é essa pergunta que o Raul fez, porque filósofo de ação para mim é isso, eu aprendi essa expressão, eu não inventei, mas é isso, filosofia no sentido de buscar conhecimento, buscar sabedoria, mas não adianta buscar sabedoria se não colocá-la em prática, não colocar em ação na vida, então é isso, eu quero ser filósofo de ação, quero aprender e buscar sabedoria com tudo e ser capaz de colocar em ação que eu acho que a vida vai ficando mais colorida, mais plural, mais com sentido, propósito, mais consciente, que acho que no fim do dia é o nosso grande papel aqui nessa passagem, gratidão pela oportunidade. muito obrigado, meninos, incrível o bate-papo de hoje, vocês foram show, inclusive, Luiz Fernando, terminando aqui o evento de hoje, vou voltar aqui para a galeria para todo mundo se ver, tem uma escala que a Gabi que apresentou, inclusive, no Reinvento Ser Gente, que fala sobre aprendizagem e vai colocando várias atividades que a gente pode fazer para aprender e colocar em prática, você conseguir trazer para o mundo o que você aprendeu é o nível da complexidade realmente da aprendizagem, onde a performance existe, então, para nós, os líderes, nos inspirarmos, é liderando que a gente aprende, é errando com o que a gente lidera, que a gente pode ter o amigo aí para poder, como você colocou, oportunidades de melhorias, OMS, para a gente poder trazer para a vida. Obrigado, a vocês que participaram, aos três conselheiros pelo apoio e pela conversa maravilhosa hoje. Diogo, se você quiser se despedir também do pessoal. Vou despedir dizendo que agora, o Alê está junto, a gente vai começar um evento aqui, presencial e online, de roda de homem, a gente está aprendendo a ser homem, está aprendendo a ser pai, falando de masculinidade, dos preconceitos, do machismo, falando de sexualidade e tantos outros temas, eu acho que é isso, cada um olhando com lifelong learning ou com wide, para a gente poder olhar para os lados e se cercar de coisas novas. Eu agradeço, foi enriquecedor, tomara que vocês tenham gostado também, é uma horinha, é jogo rápido, mas foi muito potente. Muito agradecido pelo encontro de hoje e esperamos, vou só dar um recado, dia 19, dia 19 não, dia 16 de setembro, já está marcado o nosso próximo encontro, com o Pedro Paro, ele é da Humanizadas, a Patrícia sabe bastante sobre isso, deu certo, então ele vai estar com a gente, para quê? Para explicar o que é Humanizadas, para falar dessa pesquisa, que revela, a Patrícia com certeza, vou convidar você, Patrícia, junto, para estar junto com ele, na prática, dizer como foi isso, e para que a gente, então, que se, e eles disseram, Dani, no último evento, que setembro, é o último mês, gratuito, da pesquisa humanizadas, então, para a gente aproveitar, os empresários daqui, e claro, do Brasil todo, que estiverem aqui com a gente, também aproveitar essa oportunidade, fazer as inscrições, e claro, eles têm depois, outras entregas pagas, mas aí depois, a gente vai deixar tudo claro, e vamos ver a nossa região também, não só a Braille Biomédica, mas tantas outras organizações também, e a CCLI, né Dani, mas tantas outras organizações, fazendo pesquisas humanizadas, para a gente levar mais consciência, e humanidade para as organizações, certo? Por mim é isso, Dani, se quiser fechar, boa noite a todos e a todas. É isso, coloque na agenda, 16 de setembro, 18h30, vocês vão amar conhecer o Pedro Paro, realmente é um cara que vale a pena conhecer, se gostaram do Talk Consciente, convido os amigos para o próximo, a gente vai ampliando aí, o nosso movimento, e a capacidade de ajudar as pessoas, a ampliar a consciência, dentro dos negócios, para a gente fazer aí um mundo melhor, a partir das nossas práticas, da ação, do filósofo em ação, a partir da ação que a gente faz, na prática, o que a gente aprende. Um beijo, boa noite para todos, e a gente se vê, valeu! Beijo, boa noite, gente! amontem-me, amontem-me! Amontem-me,